Música Ali Caminhos das Neves Celebra os campeões da primeira edição Os campeões foram conhecidos na tarde do último domingo Em Laje Santa Catarina Gregório Cazellani nas motos Reinaldo Varela e Gustavo Gujomin nos carros Gabriel Varela e Eduardo Xiga nos UTVs E Jason Belmonte nos quadriciclos O inverno já faz parte da rotina E neste último final de semana A cidade de Laje desabrigou o Rali Caminhos da Neve Válido pelo Campeonato Brasileiro de Cross Country O cenário para 54 equipes participantes Chegaram na quinta-feira dia 28 Foram as paisagens das fazendas e trilhas da região De Santa Catarina Pois a competição aconteceu Dentre os dias 29 de junho e 1º de julho E a programação do Rali ficou concentrada Junto ao Lajes Garden Shopping Público, piloto e organizadores Celebraram ao lado de competidores Vindo de todas as regiões do país Foram dois dias de disputas e muitas emoções Em mais de 520 quilômetros de percurso Entre especiais cronometradas e deslocamentos Sendo que no sábado e no domingo O piso estava escorregadio E iam em algum dos trechos com lama Pois choveu muito durante os dias Que antecederam a prova Os competidores das categorias Carros, motos, quadriciclos e UTVs Tiveram que superar variedades de obstáculos E terrenos diversificados Trechos de erosão, pedregulho Curvas sinuosas, subidas e descidas Esse foi o Rali Caminhos das Neves Rali Caminhos das Neves De um jeito diferente Liberta a minha mente Que já não está Já não está aqui De um jeito diferente Invade a minha mente É o que me faz É o que me faz sorrir Só dela eu preciso Se ela é meu vício RCP Racing Venha visitar nosso showroom Conheça todos os nossos produtos Macacões, sapatilhas, luvas, camisetas, jaquetas e muito mais Estamos presentes com a loja nos regionais do Sul, Sudeste e Centro-Oeste Pode vir no nosso showroom No nosso site RCP Racing.com Ou pelo Facebook Ricardo Pinto Nosso Whats É 11982596173 RCP Racing É de sonho de pó O destino de um só Feito eu Perdido em pensamentos Sobre o meu cavalo Sou caipira Virapora Nossa Senhora de Aparecida L200 Triton Esporte Tradição e Tecnologia Andou, comprou L200 Triton Esporte RCP Racing RCP Racing Eu sei se eu não sei se eu Dr. E aí